E é por mim que ele sente amor Se toca, querida, ele está contigo e nunca me deixou Bem comunidade, guys Essa é aquela que agora vai ficar assim, ó Ele vai comigo Ele fez comigo Mas nunca me deixou É, vai lá Tem música hino de Recife aí Ô Zinho, eu perguntei a ela e vou perguntar a você também Quanto era, tu faria alguma música e tal? Então, antes sim Antes eu cheguei a convidar e tal Mas depois dessa situação ficou um pouco chato, né? Ficou com o clima, né? É, eu prefiro cada um no seu canto, no meu lugar Mas claro que se... Eu não guardo rancor nenhum, mágoa nenhum, entendeu? Então, por mim é de boa Mas está chata a situação Ficou meio... Essa situação aí desse fit e tal Foi meio que mal entendido Porque eu já tinha saído com o Tayara e tal A gente ficou de gravar uma música E aí no meio desse tempinho Acho que foi menos de uma semana Surgiu a música otária Daí a gente entrou no consenso Eu e o Ziane, nosso empresário e tal Dizendo que essa música vai ficar muito boa com o Tayara Porque é a cara dela Sim, sim Do estilo de música que ela canta E aí a gente entrou no consenso E ia ser muito massa Para a Ziane gravar essa música com ela Aí a Ziane foi e entrou em contato com ela para gravar Só que menos de uma semana antes Eu já tinha ficado em gravar uma com ela Só que como ela não sabia que tinha sido um consenso Já tinha feito um acordo Aí ela achou que teria sido uma má festa Foi um mal entendido que rolou aí Mas já foi tudo conversado, já foi tudo boi É foda, né? Já foi um mal entendido Então não tem pra queitar, né? Uma falta de interpretação Aí foi complicado Mas sempre vai acontecer isso, velho É qualquer área da nossa vida É qualquer trabalho O foda é que quando acontece na nossa vida Que a gente está trabalhando Que é público É um bagulho que repercute muito mais É um bagulho que é tipo um farelo E se torna bola de neve Daqui a pouco está todo mundo Opinando uma parada aqui É, velho Mas tudo se resolve na base do diálogo, gente Não tem pra onde Vocês já estão calejados em questão de polêmica? Acredito que Ziane já Já, já Já está mais calejadinha O negócio de polêmica Já, mas sempre que rola alguma Eu fico nervosa, né? É porque vocês estão muito novo ainda Eu falo muito novo Porque eu tiro por ele Eu tenho quase sete anos já vai fazer Aí eu comecei muito o pirraia Já me ouvi muita merda Eu já falei muito Eu era cancelado Quando eu não tinha cancelamento Era Tá ligado? Então, tipo Acontece e está suave Hoje eu já não sinto tanto Vocês têm, tipo Vocês de dois anos Vocês já pararam Eu sempre fui o tipo de pessoa Que me importei muito Quando o povo falava de mim Entendesse? Aí eu já entrei Quando eu entrei na música Ser pessoa pública É complicado Eu já sabia que ia ter que enfrentar isso Só que eu não esperava Como que ia acontecer e tal Enfim Aí quando aconteceu Nossa, eu ficava muito nervosa Eu chorava Eu ficava com ansiedade A pessoa que mais me ajudou Foi meu empresário Que ele ia lá conversar Ele é muito pai, entendeu? É um paizão pra gente Ele é um pai que, tipo Que top, véi É o pai que eu não tive Aí, enfim Aí ele ia lá Conversava comigo Me dava solução Não fica assim, não Mas aí, hoje em dia Eu já estou conseguindo desenvolver Tipo, me... Como eu posso dizer? Experiência, véi Eu vi que... Eu vi que...